Cerca de 3.500 gestores municipais de todo o país participam até a próxima quarta-feira aqui em Brasília do Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas. O objetivo é apresentar os programas e ações do governo para os municípios. Coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais, o evento está dividido em eixos temáticos desenvolvimento social, econômico, ambiental e urbano, participação social e cidadania. O repórter Paulo La Sálvia está lá no encontro e traz para a gente os detalhes ao vivo. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Na abertura do Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, a presidenta Dilma Rousseff pediu um minuto de silêncio às vítimas que morreram na última madrugada de sábado para domingo por conta de um incêndio que atingiu uma boate em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E se comprometeu com estes mesmos prefeitos e prefeitas de que tragédias como esta jamais vão se repetir no país. Mas Dilma Rousseff também anunciou investimentos. Vão ser no total R$ 66,8 bilhões para diferentes áreas. Metade deste valor vai para projetos de saneamento básico, mobilidade urbana e pavimentação que já foram selecionados pelo governo federal no fim do ano passado. A outra metade vai para a construção de creches, quadras poliesportivas, moradias populares, postos de saúde, além de investimentos em monumentos históricos e cidades digitais. Os gestores municipais também receberam uma boa notícia da presidenta Dilma Rousseff. Vão ter suas dívidas com a União renegociadas. A partir de março, 833 municípios que já têm suas dívidas contabilizadas vão pagar uma parcela mensal de R$ 500 mil à União. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu junto aos prefeitos e prefeitas que eles encontram hoje um Brasil melhor do que no passado. Mas ainda existem alguns desafios, como por exemplo na área da educação. Dilma Rousseff defendeu que investimentos na área da educação só têm como única fonte viável de renda os royalties do pré-sal. Nenhum país do mundo se transformou numa nação desenvolvida sem uma estrutura que garantisse creche e educação pré-primária para as suas crianças, que garantisse alfabetização na idade certa e que assegurasse para as suas crianças educação em tempo integral. Todos nós sabemos aqui que para isso precisa de dinheiro. Por isso, eu quero dizer aos senhores que nós teremos de discutir o que fazer com os royalties do petróleo. O Brasil é rico, tem minério, petróleo, uma agricultura das mais avançadas tecnicamente, tem indústrias, etc. Mas ele tem uma riqueza que é única, que são 190 milhões de habitantes. O que nós podemos fazer hoje, o que nós temos obrigação de fazer é dar importância a investir em educação. Até o último dia do meu governo, eu vou todos os dias brigar para aumentar e ampliar as condições para que nós tenhamos uma educação de qualidade.